O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal concedeu liminar nesta quinta-feira para reconduzir ao cargo de presidente da EBC o jornalista Ricardo Pereira de Mello. A repórter Ana Paula Ergangue tem mais detalhes. Boa noite Ana Paula. Boa noite William, boa noite a todos. O jornalista que havia sido nomeado pela presidente afastada Dilma Rousseff foi exonerado do cargo pelo presidente em exercício Michel Temer. Com o mandato é de quatro anos, Ricardo Mello entrou com uma ação aqui no Supremo questionando a exoneração. O ministro Dias Toffoli considerou que a lei que criou a empresa brasileira de comunicação fixou o mandato de presidente para dar uma autonomia à instituição com relação ao governo federal. Com isso, Laerte Rimoli, que havia sido nomeado por Temer, deve deixar o comando da EBC e Ricardo Mello deve permanecer no cargo até uma decisão final do plenário do Supremo sobre o caso. William. Obrigado Ana Paula.